Concedo a palavra pelo PR de São Paulo, Capitão Augusto. Vossa excelência, tem cinco minutos na tribuna. Senhor Presidente, senhores deputados, aos que não assistem pela TV Câmara, aos internautas, usuários Facebook, grupos WhatsApp e Telegram. Hoje vem aqui nessa casa fazer uma denúncia que talvez seja o único caso aqui no Brasil. Nós temos na região da cidade de Ourinho, São Paulo, um pedágio instalado numa rodovia que sequer foi licitada. Uma verdadeira aberração trata-se da rodovia BR 153 na divisa do Estado de São Paulo com o Paraná. Há mais de oito anos, a concessionária Econorte ganhou uma licitação onde previa a instalação de uma praça de pedágio na rodovia 369, próximo ao município de Bandeirantes, Paraná. Porém, logo após vencer a licitação, a concessionária Econorte resolveu mudar a construção da praça de pedágio para a divisa do Estado de São Paulo e do Paraná, numa total quebra de licitação. Como se não bastasse, fizeram várias obras fechando todas as vias secundárias para abrigar a passagem dos veículos pelo pedágio. E, pasme, senhores presidentes, senhores deputados, A Econorte instalou um pedágio na rodovia paralela BR 153, que sequer foi licitada. Essa bem todas as instâncias, tendo o seu funcionamento hoje garantido por uma liminar do Supremo, e há mais de oito anos aguardamos seu julgamento. Esse pedágio acabou com a relação pessoal e comercial entre os municípios, até pelo seu preço abusivo de quase R$ 15,00, numa pista simples. Solicitei uma reunião com o excelentíssimo senhor ministro dos transportes para que determine a retirada imediata desse verdadeiro bloqueio instalado na BR 153. E também solicitei uma audiência ao excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal para que coloque em votação essas causas que estão prejudicando por demais as cidades entre Ourinhos, Jacarezinho no Paraná e Cambará. Muitíssimo obrigado, presidente, e a todos que nos assistem. Presidente, uma questão de... Muito obrigado, meu deputado. Qual o artigo, meu deputado? É o artigo 95. Não, meu deputado. Mas, amigo, por que não? Porque eu leio o artigo 95, para o senhor sabe o que é. Na verdade, eu quero fazer uma reclamação. Ah, uma reclamação. Então, leia. É questão de ordem do artigo 95. Ó, é o seguinte, presidente. Na verdade, eu ia aproveitar para fazer isso, deputado Bolsonaro. Eu ia aproveitar para fazer isso.